15 e 13 do Rony, de Veracruz, Rio Grande do Sul Fizemos um pentinho pra ele aqui, dá um tchauzinho aí Rony E aí galera, e aí também, vamos ver como é que ficou Rony Show de bola 13 e 13, 15 e 13 ajeitado Dá um tchau aí Rony E aí galera, eu tentava ele Totalmente ele parece o que era Creio